Os brasileiros com mais de 100 milhões de dólares no exterior ou valor equivalente em outra moeda estrangeira precisam prestar contas ao Banco Central até 29 de julho. Quem não declarar ou perder o prazo vai pagar multa de até 250 mil reais. A declaração só pode ser feita pela internet na página do Banco Central.